Centro Comercial de Presidente Dutra, plena segunda-feira. É assim o vai e vem das pessoas transitando pelas ruas e calçadas. Mas com relação aos motoristas, a dificuldade para estacionar, muitas das vezes, aumenta preocupando sempre o presidutrense à procura de vagas para estacionar. Eu estou acabando de chegar agora na porta do banco e já rodei, passei 15 minutos rodando. Inclusive deixei o carro até mal estacionado, porque eu tenho que entrar no banco. A gente encontra motos no lugar dos carros, nós não temos um estacionamento bem adequado. Muitas das vezes, o motorista tem que dar várias voltas para achar um estacionamento correto. Complicado, rodeia, 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 o tempo todo. A senhora está procurando a vaga? Procurando a vaga. E até agora? Até agora nada. Muita dificuldade aqui no centro. A gente roda, 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 perde o tempo demais aqui para estacionar. Além de serem poucos espaços para estacionar os veículos no centro da cidade, pedestres e ciclistas dividem o mesmo espaço. É o caso desta rua aqui no centro de Presidente Dutra. As pessoas têm que dividir o espaço da rua com alguns camelôs. Alguns motoristas arriscam dar dicas para melhorar o estacionamento. Eu acho que devia ter um local só para moto. Porque aí tem vezes que a gente deixa estacionar, o cara bota uma moto no espaço que dá para dois carros. Está entendendo? Então a maior dificuldade é moto, que eu acho. Paulo Henrique Pereira, cadeirante, fala que as vagas para as pessoas especiais são poucas na cidade. Na verdade, aqui em Presidente Dutra, as vagas para cadeirante são poucas. E as lojas deveriam estar cientes que tinha que ter uma vaga. A rampa para poder a pessoa subir o cadeirante, a pessoa que vem com o bebê, o carrinho de bebê, viu? A pessoa que é deficiente, que anda de moleta, enfim. Tinha que ter uma vaga específica para as pessoas assim que têm deficiência subir, né? Aqui não tem estacionamento. Estaciona mais além do privativo. É alternativa, né? Não, é privativa, é pago em particular. Para o inspetor da Guarda Civil Municipal, é sempre importante o motorista estar atento às sinalizações e saber o local adequado para estacionar o veículo. Estacionar em cima da faixa de pedestre, já teve muito, é proibido, é gravíssima a infração. Outra, estacionar em cima do passeio. O passeio já é para o pedestre. O passeio hoje, a gente vê os ambulantes, as pessoas dos comerciantes já colocando os seus objetos na área do passeio. Imagine um carro já em cima do passeio. Então vamos se conscientizar com isso. Vamos até começar uma campanha forte sobre isso. É estacionar nas esquinas. Você tem que observar que a menos de 5 metros não pode estacionar. Porque se um caminhão ou outro veículo for fazer a conversão, está lá um obstáculo. Está lá o veículo empatando dele fazer aquela manobra. Então vamos observar, pessoal. Vamos ter essa conscientização, senhores condutores.